O Saber Direito desta semana traz tudo sobre os fundamentos do direito tributário. O curso é dado pelo advogado, mestre e doutor no tema pela Universidade Federal de Minas Gerais, Igor Santiago. Nas aulas você aprende as competências tributárias, os princípios e imunidades, processo tributário e muito mais. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Igor Santiago de Direito Tributário e esta semana no Saber Direito nós estamos analisando os fundamentos do direito tributário. Na aula anterior discutimos o surgimento e a formalização da obrigação tributária por meio do lançamento. Nesta aula cuidaremos da dinâmica da obrigação tributária desde o seu nascimento, que já vimos como ocorre, até a sua extinção. Porque a obrigação tributária, como toda obrigação, é um vínculo transitório, é um vínculo que surge para se extinguir. Neste meio tempo, porém, entre o nascimento e a extinção, a obrigação pode passar por algumas vicissitudes. E é justamente esse o primeiro ponto da nossa aula. Pode acontecer de o contribuinte contar com uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito. Já vimos que esta exigibilidade provém do lançamento, nos casos em que ele é necessário, lançamento de ofício, lançamento com base em declaração. Ou provém diretamente da lei, no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Dá-se que, por circunstâncias diversas, pode acontecer que, antes da extinção, extinção que pode dar-se por diversas maneiras, conforme veremos, o contribuinte logre, obtenha uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito. Esta suspensão da exigibilidade pode atender a uma dentre duas finalidades distintas. Tem-se aquelas causas de suspensão que se voltam a favorecer o pagamento do crédito em condições melhores do que aquelas originalmente previstas na norma de incidência. No geral, um tributo é devido à vista ou, no máximo, em poucas prestações, como no caso comum do IPTU, por exemplo. Então, pode haver causas de suspensão da exigibilidade que deem ao contribuinte condições melhores, mais favoráveis para o pagamento. Ou seja, são causas de suspensão que visam ao pagamento, só que em condições melhores, mais prazo ou maior número de prestações. É a moratória, que é simplesmente a concessão de maior prazo, ou o parcelamento, que é também uma concessão de maior prazo, mas mediante vencimentos periódicos. E há também aquelas outras causas de suspensão da exigibilidade do crédito, com uma segunda função, que é a de viabilizar a discussão do crédito. Aqui, o contribuinte, por alguma razão, discorda daquela exigência e pretende discuti-la. A discussão do crédito tributário é sempre possível, está sempre aberta para o particular. Porém, as causas de suspensão da exigibilidade favorecem uma discussão em condições de maior tranquilidade, na medida em que, uma vez obtida uma dessas causas, o contribuinte poderá discutir o débito e, no final, se perder, não sofrerá maiores consequências por não ter pagado tempestivamente. Não sofrerá multas elevadas, não sofrerá, às vezes, sequer juros de mora, mesmo não tendo pagado o tributo no momento previsto pela lei para o seu vencimento. Então, essas são as duas ordens de causas de suspensão da exigibilidade. A primeira, o primeiro tipo, já vimos, é aquele no qual o contribuinte não pretende discutir. Ele reconhece a dívida, quer pagar, mas, por alguma razão, não conseguiu fazê-lo da forma ordinária e, tendo em vista uma concessão do legislador, porque é evidente que essas causas dependem de previsão legal, terá condições mais favoráveis, mais prazo, seja para pagamento à vista, pura moratória, seja para pagamento fracionado, parcelamento. E aí, quer dizer, nesse último caso, enquanto cada prestação não se vencer, a exigibilidade do saldo devedor ficará suspensa. Quer dizer, a exigibilidade vai como que se restaurando a conta gotas. A cada parcela se torna exigível, se ele quita, o resto continua suspenso. No mês seguinte, mais um pouco se torna exigível e, assim por diante, até a integral satisfação do crédito tributário. A moratória e o parcelamento podem ser concedidos de forma geral, sobretudo a moratória, mas também o parcelamento. De forma geral, todos os contribuintes do IPTU, do município tal, terão, em vez de pagar à vista, terão possibilidade de pagar em 10 vezes. Ou então, todos os contribuintes do bairro tal, que foi atingido por uma inundação, por exemplo, terão o seu prazo de vencimento, que seria normalmente encerrado em março, digamos, estendido para setembro. Terão um prazo muito maior para pagar. Ou então, estes benefícios, porque é disso que se trata, não é? Essas hipóteses de pagamento, satisfação mais favorecida do crédito tributário, podem também ser concedidas de forma individual. A lei estabelece condições. Então, quem terá direito ao parcelamento ou à moratória? Quem tiver incorrido nesta ou naquela condição, nesta ou naquela situação prevista pela lei. Mas só que o sujeito não é obrigado a aderir. Ele precisa ir perante a administração pública, demonstrar que se enquadra naquela situação, aí obtém o parcelamento ou a moratória. Se não quiser, não se candidata e continua sujeito ao regime normal de vencimento nos prazos ordinários, válidos para todos. Uma vez, isso é importante ressaltar, uma vez verificado o cumprimento daquele requisito, a concessão da moratória ou do parcelamento é um ato vinculado por parte do Poder Público, não é um ato discricionário. É dizer, o contribuinte que demonstra cumprir os requisitos da lei tem direito subjetivo à obtenção deste favor, seja moratória, seja parcelamento. Se isso lhe for negado, ele pode ir a juízo fazer valer o seu direito. Este ato, como a maioria dos atos administrativos em matéria tributária, o lançamento é o mais eminente, o mais lembrado deles, é, portanto, um ato administrativo vinculado, plenamente vinculado e não um ato discricionário. Vamos, então, à primeira pergunta desta aula. Eu gostaria de saber se um parcelamento pode ser anulado e em que prazo? Pode ser anulado, é como eu dizia. A concessão do parcelamento em caráter individual, porque é natural que essa pergunta se liga à ideia do parcelamento concedido em caráter individual, mediante despacho administrativo que reconhece o cumprimento dos requisitos, ele pode ser anulado em duas situações distintas. A primeira delas é quando ele foi definido de forma adequada, mas o contribuinte, por alguma razão, lá na frente, deixa de pagar as prestações mensais. Normalmente, cada parcelamento tem as suas próprias regras, lembrando que eles podem ser definidos pela União, por cada um dos estados ou por cada um dos municípios, quanto aos seus próprios tributos, de maneira que é impossível falar numa regra geral, mas, normalmente, o que se pratica é que perde o parcelamento quem fica três meses sem pagar, três meses sucessivamente sem pagar, perde o parcelamento. E aí, a dívida volta a ser devida à vista, claro, com abatimento daquilo que, porventura, tenha sido recolhido pelo particular. A outra, e aí, para isso, não há prazo. Qual é o prazo? Uma vez o contribuinte pagou durante um ano, dois ou três, ou o que for, deixa de pagar, a partir daquele momento, há a possibilidade de anulação, de revogação daquele parcelamento. Claro que, bom, se daquele dia se passarem mais de cinco anos, aí sim, terá havido a prescrição do crédito tributário remanescente e não haverá mais possibilidade de anulação do parcelamento. O crédito estará integralmente extinto por outra causa, ou por uma causa própria de extinção, que é a prescrição. Vamos ver mais adiante. A outra possibilidade, e é uma que o Código disciplina de maneira bastante detalhada, no seu artigo 155, o Código Tributário Nacional, claro, é a obtenção do parcelamento por quem não fazia jus. O sujeito vê a lei, entende que se enquadra naquela situação, se apresenta, o administrador também entende que ele se enquadra naquela situação e defere o parcelamento. E lá na frente vê que não, que ele de fato não cumpria um daqueles requisitos. Ou então, pior, o contribuinte sabe que não se enquadra naquela situação, forja alguma prova artificial para iludir a administração, consegue fazê-lo, obtém o parcelamento. Então, são duas as hipóteses. A obtenção indevida de um parcelamento individual de boa fé, contribuinte e fisco erraram, ou de má fé, contribuinte induziu o fisco em erro. Nessas duas situações, o parcelamento pode ser anulado. E a dívida voltará a ser devida à vista, descontadas aquelas prestações já pagas, claro. No primeiro caso, boa fé, sem a aplicação de multa. No segundo caso, tendo havido má fé, com a aplicação de multa. E detalhe, quando haja boa fé, se já se tiverem passado cinco anos, desde o deferimento, imaginem um parcelamento em dez anos, só no sexto ano é que o contribuinte vem pagando regularmente, só no sexto ano é que o fisco se dá conta de que aquele contribuinte não fazia jus ao parcelamento, ele não se enquadrava naquelas condições legais, mas ainda assim obteve, mas parece que agiu de boa fé. Não há aí falsificação nem nada do gênero. Nesse caso, o parcelamento só poderá ser revogado se essa circunstância for descoberta nos primeiros cinco anos do parcelamento. Passados mais de cinco anos de cumprimento regular, o parcelamento de longo prazo, ele não poderá mais ser anulado para o contribuinte de boa fé que o obteve indevidamente, o que significa dizer que o fisco terá de suportar o recebimento parcelado até o fim. O crédito não estará extinto, é lógico, como de fato não, esse não é o resultado do parcelamento, mas a demora terá consolidado o parcelamento, ainda que obtido de maneira indevida. Isso quando haja boa fé. Quando haja má fé e ela seja descoberta, o parcelamento pode ser revogado a qualquer tempo. Esse limite temporal não se aplica. Depois temos as causas de suspensão da exigibilidade voltadas a garantir a discussão do crédito tributário. E aí nós temos, pela ordem lógica, cronológica, da dinâmica da relação tributária, uma ordem que pode não acontecer exatamente assim em todos os casos, mas que parece ser uma que ocorre na maioria das situações. Em primeiro lugar, a discussão administrativa do débito tributário suspende a sua exigibilidade. O contribuinte recebe um lançamento e faz uma impugnação administrativa desse lançamento perante o próprio poder público, credor, são os órgãos de jurisdição administrativa organizados pelo Ministério da Fazenda, o CARF, ou por cada Secretaria da Fazenda Estadual ou Municipal, os conselhos de contribuintes ou nomes assemelhados. A mera existência de um processo administrativo, primeira e segunda instância, no mínimo, garante a suspensão da exigibilidade do crédito, o que quer dizer o seguinte, que o contribuinte que impugna o lançamento no prazo de pagamento, ele recebe o lançamento, paga em 30 dias ou impugna nesse prazo, depois, qualquer que seja a decisão administrativa de primeira instância, há um recurso para o segundo grau, onde normalmente os órgãos de julgamento são paritários, compostos metade de representantes do fisco, metade de representantes dos contribuintes. Até o fim desse processo administrativo, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa. O que quer dizer que, lá no fim do processo administrativo, se ele perder e for pagar, ele deve pagar exatamente o valor original do lançamento tributário, sem a incidência de multas por este intervalo ocorrido, transcorrido, entre a data do lançamento e a data da decisão final, que muitas vezes demora alguns anos. Justamente porque a exigibilidade esteve suspensa. Ou seja, ele pode discutir e pode discutir tranquilo, porque o fato de ter optado por discutir, em vez de pagar à vista, pagar de imediato, sem discutir, quando ele acha que tem bons fundamentos contra aquela exigência, não lhe imporá ônus adicionais. Pois, muito bem. Vencido na esfera administrativa, e aqui é importante deixar claro um ponto. Quando a decisão administrativa final é no sentido da inexistência do crédito tributário, esta decisão é absolutamente irreformável. A decisão final, claro, administrativa. Quero dizer, o Estado não pode ir a juízo para anular uma decisão administrativa final favorável ao contribuinte, salvo casos excepcionais, como corrupção ou coisas do gênero. Mas, por uma questão puramente de mérito, isto não pode acontecer. E por que não pode acontecer? Porque o órgão que julgou é um órgão do próprio Estado. É um órgão da própria estrutura do Poder Executivo, da Secretaria de Fazenda, ou do Ministério da Fazenda, ou seja, é o próprio credor quem diz, pensando melhor, reanalisando o seu lançamento, chega à conclusão de que esse débito não existe. Ora, não tem sentido depois a própria pessoa ir a juízo para anular um ato seu. Seria uma questão quase que de esquizofrenia, ir a juízo uma pessoa contra ela mesma. Por isso, a decisão administrativa final favorável ao contribuinte não pode ser objeto de ação judicial de anulação. Ao contrário, quando é o contribuinte quem perde, ele pode, sim, levar a questão a juízo, até porque a Constituição garante ao cidadão amplo direito de acesso ao Poder Judiciário. Numa lesão ou ameaça a direito, diz o artigo 5º, inciso 35, pode ser excluída a apreciação do Poder Judiciário. Então, ele vai a juízo. Agora, é diferente. O só fato de haver uma ação judicial não basta para suspender a exigibilidade do crédito. Aquele crédito que lá no lançamento tinha uma presunção tênue de liquidez e certeza era apenas o ato de um fiscal, que é dotado, sim, de presunção de legitimidade, mas ainda uma presunção de legitimidade bastante tênue. É o ato de uma pessoa. Esse ato foi revisto por todas as instâncias administrativas e foi confirmado. Então, aí ele já ganha uma força maior, uma presunção maior de liquidez e certeza. Presunção passível de ser derrubada em juízo, presunção iuristantum, claro, mas uma presunção mais forte, que justifica que a simples existência de uma ação, a simples propositura de uma ação judicial contra aquele crédito, não suspenda a sua exigibilidade. Para que, ao contrário do que acontece no processo administrativo lá atrás, para que haja a suspensão da exigibilidade agora, é preciso que haja uma decisão judicial positiva. Uma decisão judicial reconhecendo a existência de fomos boniuris ou hipericulum mora, ou seja, uma decisão liminar em mandato de segurança, ou em ação cautelar, ou uma antecipação de tutela numa ação anulatória, em que aí sim o juiz demonstra estar convencido da improcedência daquela pretensão fiscal, ainda que num juízo preliminar, é claro, e suspenda a sua exigibilidade. Não havendo esta decisão, o crédito permanece exigível e pode, inclusive, ser executado de imediato. Executado de imediato, o que sujeita o particular a oferecer um bem em garantia para poder aviar a sua ação de embargos. Mas isso já é assunto da nossa próxima e última aula, que versará sobre processo tributário. Por ora, atendo-nos às causas de suspensão da exigibilidade, que de alguma maneira também se imbricam no tema do processo tributário, cabe-nos dizer que a existência da ação judicial, a chamada ação antiesacional, não é? Contra a exigência do tributo, um mandato de segurança ou uma ação anulatória, por exemplo, não basta para suspender a exigibilidade e isso só ocorrerá com o deferimento de uma medida liminar. Portanto, essas são as outras causas de suspensão da exigibilidade constantes do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Aliminar em mandato de segurança ou antecipação de tutela em qualquer outro tipo de ação. Negada esta liminar, o que pode acontecer, mesmo que o contribuinte ao final, ou que o contribuinte ao final se reconheça a bom direito, ele ganha a ação, mas no primeiro momento não parecia assim. Ou aquele juiz não se convenceu disso. Ou a questão demandava provas. Prova pericial, por exemplo, o juiz não tinha condições naquela altura de aferir a existência ou inexistência do crédito, até ele nega eliminar. A exigibilidade permanece. E aí intervém a última causa de suspensão da exigibilidade, a disposição do particular, que é o depósito do montante judicial. Se ele não obteve esta decisão, suspendendo a exigibilidade, ele pode, no âmbito da ação judicial já proposta, ou a propor, efetuar o depósito do montante integral do crédito tributário, assim suspendendo-lhe a exigibilidade. Isto é, a partir do momento em que ele deposita, o depósito passa a correr a sorte da ação. Quem ganhar, levanta. Se ele ganhar, recupera o valor que havia depositado. Se ele perder, se o contribuinte perder, o Estado é quem levanta aquele depósito, fazendo a chamada conversão do depósito em renda. Esse é o termo que o Código Tributário Nacional usa. Mas o que é importante é que, após o depósito do montante integral, como tal entendido, não o que o contribuinte acha que deve, mas aquilo que o fisco lhe cobra, porque até que vem uma decisão judicial derrubando aquela presunção de legitimidade do ato administrativo, é ela que prevalece. Portanto, ele precisa depositar o valor que o fisco entende devido, ainda que esse valor lhe pareça exagerado ou absurdo. Mas o que é importante é que, a partir do momento em que ele efetua esse depósito, ele fica completamente exonerado de qualquer consecutário legal. Nenhuma nova multa vai incidir, nem mesmo juros de mora lhe serão cobrados. Se ele perder a ação, a Fazenda Pública levantará o depósito com aquilo que o depósito rendeu naquele intervalo, entre a efetivação e o levantamento, mas nada mais poderá ser cobrado do particular. Então, estas são as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, disciplinadas previstas no Código Tributário Nacional. As causas de suspensão da exigibilidade também são transitórias. Não há causa de suspensão da exigibilidade definitiva. Elas visam ou a, como dissemos, dar um pouco mais de tempo para o contribuinte pagar, ou a permitir-lhe uma discussão mais tranquila, sem riscos, do crédito tributário. Mas discussão que vai terminar com o vencedor. Ou o judiciário, ou a jurisdição administrativa dirá, esse crédito não existe e, portanto, aquela causa se deixará de operar. A causa de suspensão vai se transformar em uma causa de extinção, depois que vai ser a coisa julgada ou a decisão administrativa irreformável. Ou então, se dirá, o crédito existe e, portanto, precisa ser pago. A causa de suspensão, todas elas, as causas de suspensão, são, como é próprio da obrigação tributária em si mesma, são transitórias. Existem, tendem a existir por um período e depois a se extinguir. Aí, intervém, então, na continuação da dinâmica da relação tributária, as causas de extinção do crédito. O Código Tributário Nacional, no artigo 156, lista 11 causas de extinção do crédito tributário e, depois, nos artigos subsequentes, detalha um pouco algumas delas. Aqui, mais uma vez, é possível fazer uma classificação. Existem causas de suspensão da exigibilidade, desculpem, causas de extinção do crédito tributário que operam com ônus para o sujeito passivo e aquelas que operam sem ônus para o sujeito passivo. Em ambos os casos, o crédito estará extinto. O que importa saber é se essa extinção se dará com ou sem alguma espécie de desembolso por parte do particular, do responsável, do contribuinte ou do responsável tributário. A causa de extinção do crédito tributário por excelência é o pagamento. A razão de ser do próprio tributo é arrecadar dinheiro da sociedade para o Estado mediante o pagamento. O tributo, podemos dizer, existe para ser pago. Porém, há diversas outras formas, além do pagamento, o Código lista outras dez formas de extinção do crédito tributário, distintas do pagamento. Por exemplo, o inciso 2 do artigo 156, fala em compensação. Então, o contribuinte, devedor de tributo perante uma determinada entidade, um determinado ente político, é ao mesmo tempo credor desse mesmo ente político, por alguma razão. Seja porque pagou a ele um tributo indevido no passado e ficou com esse crédito a recuperar, seja porque prestou a ele algum serviço e não recebeu, sob a forma de trabalho pessoal, uma empreitada, ou vendeu mercadorias a este ente público e não recebeu, ou sofreu um dano e entrou com uma ação judicial, venceu e tem uma indenização a receber, por mil razões, o sujeito passivo do tributo pode ser, ao mesmo tempo, o credor daquele ente político. Então, uma forma de extinção do crédito tributário nessa hipótese é a compensação. As dívidas compensam-se até onde se correspondem. E, evidentemente, se houver saldo em favor de uma das partes, ela continuará na cobrança. Ocorre que, e esse ponto é importante, A compensação tributária, tal como disciplinada pelo Código Tributário Nacional, não é automática, não é um direito do contribuinte decorrente da Constituição ou decorrente do Código Tributário Nacional. O Código diz, lá no artigo 170, quando disciplina a compensação, que a lei de cada ente político é que autorizará ou não a compensação e dará as suas feições. O que me parece impróprio, não é? Porque deixa na mão de uma das partes a decisão sobre a oportunidade, o momento do pagamento da sua dívida. Em outras palavras, permite que o poder público, se não editar essa lei, a União editou, alguns estados editaram, muitos não, muitos municípios também não, permite que esse ente político fique na seguinte situação. Na condição de credor de tributo, cobre e tenha todos os instrumentos para cobrar o tributo, como de fato tem que ter. Mas, na condição de devedor daquela parcela da qual o particular faz jus, pode não pagar na mesma velocidade. Então, ele exige e não paga com a mesma eficiência. A imposição da compensação como um direito do contribuinte já estribado no Código Tributário Nacional resolveria esta dicotomia, esse desbalanceamento das posições do poder público como credor de tributos e devedor em face dos particulares. O artigo 170A diz que a compensação exige trânsito injulgado da decisão que reconheça o crédito do particular, o que é absolutamente razoável, não é? O que é absolutamente razoável. Eu não posso opor um crédito ao poder público antes de ter-se certeza de que esse crédito existe. Porque uma compensação feita antes disso pode depois ser desautorizada por uma decisão final que negue aquele crédito ao particular e aí, eventualmente, ele não terá mais recursos para devolver aquele valor. Portanto, é uma regra bastante razoável. A transação, terceira forma de extinção, é também uma causa de extinção com ônus para o particular. Só que aqui, com ônus para ambas as partes. Autorizado por lei, o administrador público celebra um acordo, uma transação com o contribuinte, na qual, mediante concessões recíprocas, claro, autorizado por lei, porque o crédito público, de outra forma, é indisponível para o administrador público, ele só pode agir assim, autorizado por lei. Portanto, façam-se concessões recíprocas, chegue-se a um denominador comum para que aquele crédito tributário seja pago. A remissão já é uma forma de extinção do crédito sem ônus para o particular. A remissão é um perdão da dívida tributária. Perdão que também não pode ser dado espontaneamente ou livremente pelo administrador, mas sim por lei. O legislador, considerando determinada circunstância especial, resolve que aquele crédito tributário em aberto será perdoado. Será perdoado ou de forma ampla ou individualizadamente para aquelas pessoas que demonstrem atender às condições estabelecidas na lei, tal como dissemos lá para o parcelamento. A prescrição e a decadência também são formas de extinção do crédito tributário sem ônus para o particular e devem-se, conforme é natural da teoria das obrigações, a demora do credor em agir. São sanções pela mora, pela incúria do credor. A decadência diz respeito ao lançamento, a decadência até a realização do lançamento ou do ato que lhe faça às vezes, porque nós sabemos que em determinadas situações não há lançamento tributário. Por exemplo, quando o contribuinte deposita um valor em juízo, não é necessário lançar aquilo que já foi depositado, esse ato como que substitui o lançamento. Ou quando o contribuinte confessa uma dívida, isso é discutível, mas a jurisprudência atual é essa, quando o contribuinte ele próprio declara uma dívida, não é preciso que o fisco faça um lançamento para formalizar aquela dívida que o próprio contribuinte já declarou. Fato é que há decadência, existe decadência, possibilidade de decadência, até o momento em que sobrevém o lançamento ou o ato que lhe faz às vezes. E a prescrição conta-se daqui para a frente, até o momento do ajuizamento da execução fiscal. A prescrição, portanto, é da execução, da ação de execução fiscal. A prescrição fica suspensa em todas aquelas situações em que há suspensão da exigibilidade do crédito. Em todas aquelas hipóteses em que há suspensão da exigibilidade do crédito, vimos há pouco, do artigo 151, a prescrição também fica suspensa, porque é claro que não se pode punir quem deixou de agir, o fisco, não por desídia, descuido, mas por estar impedido de fazê-lo, dada a vigência de uma causa suspensiva. Dito isso, podemos ir para a segunda pergunta da nossa aula. Essa é uma questão delicada. O artigo 163 do Código Tributário Nacional trata da imputação do pagamento, portanto, pagamento. E o artigo 164 da consignação do pagamento. O artigo 163 diz o seguinte, quando um mesmo contribuinte seja devedor de diversos tributos perante um mesmo fisco, ele não tem direito de pagar o débito que ele quer. Ele, quando apresenta recursos que não são suficientes para quitar ao mesmo tempo todas as suas dívidas, terá este pagamento imputado, primeiro a um, depois a outro, depois a outro dos débitos, segundo uma ordem que aquele artigo estabelece. Já o artigo 164 diz o contrário. Ele diz, O contribuinte que queira pagar um tributo, um certo débito, e tenha esse pagamento condicionado à prévia quitação de outro tributo, tem direito de pagar sim o que ele quer, e, em caso de resistência, pode entrar com uma ação de consignação do pagamento. Então, são duas questões relativas ao pagamento, e o código aqui traz uma mensagem que é contraditória. Num artigo diz, o contribuinte não pode pagar o que ele quer, tem que pagar na ordem da lei. No outro diz, o contribuinte pode pagar o que ele quer, se ele sofreu uma resistência quanto ao recebimento daquilo que ele quer pagar, ele pode entrar com uma ação, inclusive, para fazer valer a sua vontade. Eu entendo que esses dois dispositivos são inconciliáveis, e que a solução passa pela declaração de inconstitucionalidade desse artigo 163, na medida em que ele, inclusive, viola o direito de acesso ao judiciário, na medida em que o contribuinte que quer pagar um determinado débito e discutir outro, fica impedido de fazer isso enquanto não quitar o primeiro, porquanto, do contrário, a quitação do segundo não será aceita. Isso viola o direito de acesso ao poder judiciário, e deve ser reconhecido como inconstitucional. Já há alguma doutrina neste sentido. Depois temos a consignação do pagamento, acabei de mencionar, a decisão administrativa e reformável, já citamos, inclusive dizendo que não pode ser desafiada por ação judicial proposta pelo poder público, que seria um ato de contradição interna, de vir contra um ato próprio. E a decisão judicial passada em julgado, é a última causa de extinção, aliás, a penúltima, porque depois foi incluída a outra, a decisão judicial passada em julgado, naturalmente, extingue o crédito. Aqui há uma questão concernente à eficácia da coisa julgada, inclusive, não que diz respeito à ação recisória, mas isso será a matéria da nossa próxima aula. E, por fim, há dação em pagamento, que está prevista no inciso 11 do artigo 156. Ela não estava prevista na redação original do código, sempre se entendeu que ela existia, que ela era possível também no campo tributário, é um instituto próprio do direito privado, a entrega de uma coisa em vez de dinheiro, em quitação de uma obrigação. Claro que, mediante a aceitação do credor, ninguém é obrigado a aceitar a coisa diferente daquela que lhe é devida, mas se o credor aceitar, por que não a dação em pagamento? E sempre se entendeu assim, e apenas por uma questão de completude, este inciso foi, mais tarde, inserido no Código Tributário Nacional. Falaremos, então, nos minutos que nos restam, um pouco sobre algumas das causas de extinção do crédito tributário e, nomeadamente, sobre o pagamento. O pagamento é, sabemos, a principal causa de extinção do crédito e o Código tem uma normativa bastante detalhada quanto ao pagamento indevido de tributos, porque pode acontecer de, por erro, o contribuinte pagar o que não deve, ou pagar mais do que deve, ou o fisco cobrar aquilo que não era devido, seja por alguma falha no cálculo, seja por questões jurídicas, como a ilegalidade de um decreto ou a inconstitucionalidade de uma lei, por exemplo. Por várias circunstâncias, pode acontecer de haver um pagamento indevido. Ora, é princípio geral do direito que quem recebe aquilo que não é devido deve restituir, e isso vale também no campo tributário. O prazo para a propositura desta chamada ação de repetição do indébito, de pedir de volta aquilo que não era devido, é regulado no Código Tributário Nacional, ele é regra geral, há outras hipóteses, mas regra geral, é de cinco anos contados do pagamento, da extinção do crédito. No passado, havia uma interpretação diversa para a repetição dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Entendia-se que, pela redação expressa do artigo 150, parágrafo 4º do Código, o crédito só se considera extinto, uma vez transcorrido o prazo para a homologação, não sobrevindo à homologação expressa, dá-se a homologação tácita com cinco anos do fato gerador, e, portanto, era só ali que o crédito era extinto, e dali é que se contavam os outros cinco anos para o pedido de restituição, portanto, tinha-se um prazo de dez anos contados do fato gerador. Era uma interpretação absolutamente em linha com a letra do Código Tributário Nacional, mas o legislador entendeu que esse prazo era excessivo e editou uma lei complementar, alterando esta disciplina, estabelecendo, pretendendo que fosse uma lei interpretativa, dizendo, olha, sempre foi diferente, sempre foi o prazo, na verdade, contado da extinção do crédito tributário, do pagamento, também nos tributos sujeitos a lançamento por homologação. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal afastaram esse caráter interpretativo, disseram, não, essa lei não é interpretativa, já existia uma jurisprudência pacífica nesse sentido da prescrição de dez anos, portanto, ela é uma lei que altera, sim, ela é uma lei válida na medida em que altera o prazo, mas ela não retroage, e as leis interpretativas retroagem. Então, este é hoje o prazo ordinário, normal, para a ação de repetição do indébito. Um ponto que precisa ser considerado diz respeito à repetição dos chamados tributos indiretos. São aqueles que, diz o artigo 166 do Código Tributário Nacional, por sua própria natureza jurídica, permitem o repasse do ônus econômico para o consumidor final, para um terceiro. Quer dizer, o tributo é cobrado do contribuinte de direito, do empresário, mas esse empresário repassa esse tributo para o preço e não o repassa de forma difusa, como se faz, na verdade, com todos os custos empresariais. É evidente que o IPTU de uma planta industrial está, de alguma maneira, refletido no preço dos produtos que aquela indústria produz e vende. Aqui não. Há mais do que isso. Há um destaque na própria nota fiscal do valor daquele tributo, de maneira que ele é juridicamente repassado de um elo para outro da cadeia até o consumidor final. Diz o artigo 166 do Código Tributário Nacional, exemplos clássicos ICMS, IPI, há muita divergência ou alguma divergência na doutrina sobre a constitucionalidade desse dispositivo, até mesmo sobre a procedência dessa distinção entre tributos diretos e indiretos, mas até hoje esse é um entendimento prevalecente. E diz o Código Tributário Nacional, para esses tributos, a regra é inversa. Não se devolve ao empresário, não se devolvem ao empresário, porque, embora tenha sido ele que pagou, ele repassou esse ônus para frente. Então, devolver a ele seria algo que ele não suportou, seria causar-lhe um enriquecimento sem causa. Por outro lado, se o Estado não devolver aquilo que recebeu sem lhe ser devido, também ele estará aurindo uma riqueza sem causa. Porém, entre o enriquecimento sem causa de um particular e o enriquecimento sem causa do Estado, optou o Código pelo enriquecimento sem causa do Estado, de maneira que nesses tributos não são restituídos. Os tributos indiretos pagos indevidamente não são restituídos, salvo se o contribuinte conseguir demonstrar que não os repassou para o preço, que não é uma prova necessariamente simples, ou que repassou sim, mas está autorizado pela pessoa que o suportou a pedi-los de volta. Aí sim haverá a possibilidade de restituição. Vamos então à nossa última pergunta. Gostaria de saber se o indébito tributário fundado em inconstitucionalidade da lei instituidora sujeita-se a prazo diferenciado. Essa questão foi discutida no Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência oscilou. No primeiro momento se entendeu que sim, que quando a causa do indébito fosse a inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, o prazo que o contribuinte teria para pedir de volta seria de cinco anos sempre, mas só que contado da decisão do Supremo Tribunal Federal que deu pela inconstitucionalidade. E não do pagamento que ele fez lá atrás ou do fato gerador como era no passado. Isso à vista do entendimento de que aquele contribuinte confiou na presunção de constitucionalidade da lei e não pode ser tomado de surpresa, não pode ser punido por não ter discutido antecipadamente a matéria. Portanto, no momento em que o Supremo declara inconstitucional, se reabriria esse prazo de prescrição. Hoje, o STJ abandonou esse entendimento, a meu ver, corretamente, para entender que aquele contribuinte sempre estiveram abertas as portas do Poder Judiciário, portanto, se ele não discutiu, não o fez porque não quis, e o direito não socorre aos que dormem. Nós temos o controle concentrado de constitucionalidade, ações diretas, por exemplo, que não é acessível ao particular, mas ele pode sempre entrar com uma ação individual e provocar o juízo de inconstitucionalidade por meio do controle difuso. A inconstitucionalidade da lei instituidora é uma causa do indébito a mais, entre outras, e não merece, ao ver da jurisprudência atual do STJ, e com ela me alinho, a ela me alinho, não merece qualquer tratamento diferenciado. O prazo continua correndo, também aqui, do pagamento do tributo. E com isso, passamos às nossas conclusões, às conclusões desta aula. Primeiro, que existem causas de suspensão da exigibilidade, voltadas a favorecer o pagamento ou a garantir a discussão. Duas funções distintas. Que a revogação do parcelamento observa a boa-fé, que o pagamento indevido comporta a restituição, mas que os tributos indiretos têm uma restituição condicionada, seja a prova do não repasse, seja a autorização do contribuinte, chamado contribuinte de fato, aquele para quem o ônus foi repassado, e a prescrição extingue o próprio crédito. Nós sabemos lá da teoria do direito privado que a decadência extingue o crédito e a prescrição extingue a ação, de maneira que o pagamento de uma dívida prescrita, embora não possa ser imposto ao devedor, uma vez feito, constitui obrigação natural e não é passível de restituição. Aqui, mesmo o pagamento de dívida que é prescrita, dá em sejo a ação de repetição do indébito, porque a prescrição no Código Tributário Nacional, por previsão expressa do artigo 156, extingue não apenas a ação, mas também o próprio crédito. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br e aí Legenda por Sônia Ruberti